Fala pessoal, no review em 3 minutos, guitarra Condor JC501, essa daqui já tem algumas modificações, eu já vou falar sobre elas, a guitarra é toda feita em mogno, tanto laterais fundo e o braço, escala em Rosewood, 22 trastes, marcações em bolinha na parte frontal e lateral da escala, as bolinhas no estilo mais moderno, me lembrou, me remeteu um pouco às Jacksons, tarraxas blindadas, ponte e cavalete estilo Les Paul tradicional, essas peças não são originais da guitarra, esse instrumento normalmente vem com as ferragens pretas, aqui tem um set de captadores Sound by Malagoli, modelo HB6, são uns captadores bem legais, eu tenho aqui na oficina e já usei em algumas guitarras, e originalmente ela vem sem esses controles, tem só com volume e tom geral, aqui já foi feita a modificação para que tenha volume e tom do braço, volume e tom da ponte, e a chave seletora instalada como em uma Les Paul, ao invés do estilo 335 que é aqui embaixo, vamos rapidamente ao sons, usando o Blues Driver, BD2 da Boss, e aí . . . . . . É um belo de um instrumento, se eu não me engano é um modelo de entrada da Condor, aí vai subindo a sigla, JC501 até 503, acho que eu já vi, desculpem. E acredito que seja isso, não esqueci de falar nada, braço colado obviamente, como toda boa semiacústica, fundo abaulado, um belo de um instrumento, se tiver oportunidade confira. Obrigado e até o próximo vídeo.